E agora a gente continua no assunto trânsito, porque a faixa exclusiva para ônibus na rua André de Barros, no centro da capital, vem causando algumas dúvidas nos motoristas. Vamos até lá conversar ao vivo com o Lucian Piquetti. Lucian, eu estou percebendo que você está debaixo de chuva aí, com faixa nova para os ônibus. Isso daí está dando um nó na cabeça dos motoristas, né? Boa noite. Pois é, escola. Boa noite para você, boa noite para quem acompanha o SBT Paraná. É uma novidade, né? E sempre a novidade gera dúvidas. Como você bem falou, estou aqui, está chovendo bastante, a chuva que começou no fim da noite. E boa parte dos motoristas, a gente dá uma olhada aqui para a faixa exclusiva, já respeita essa faixa, apesar de que ela começou a funcionar na segunda-feira e ainda estes motoristas não são multados. As dúvidas mais comuns são as seguintes. A gente pode ver que no meio dessa quadra, que é a primeira da faixa exclusiva, tem um hospital, tem a Santa Casa. Então, como é que faz para eu entrar no hospital? É possível, sim, acessar o hospital, obviamente, pela faixa exclusiva para ônibus, que é a mais próxima à calçada, mas procure sempre aquele ponto, aquela faixa tracejada. Aí você entra por ali, vai até a faixa exclusiva e acessa o hospital ou qualquer outro estabelecimento. A faixa aqui na André de Barros, a escola lá tem 500 metros, começa aqui na esquina da Praça Rui Barbosa com a 24 de maio e termina lá no fundo, lá na Vesfalen. Por enquanto, apenas orientação. Durante duas semanas, os agentes da CETRAN vão continuar por aqui orientando os motoristas. A partir do dia 4 de maio, aí sim é que começa a ser multado o motorista. A multa é gravíssima, 293 reais, 7 pontos na carteira e ainda o motorista corre o risco de ter o carro retido. Esta aqui é a sexta faixa exclusiva para ônibus instalada na capital. Escola. Valeu, Lucia, obrigado. Enquanto você falava aí, alguns motoristas aproveitavam a faixa para tentar apressar a viagem. Então é isso que o Lucia está falando. Esse tipo de manobra aqui não pode ser feita na André de Barros e nenhuma outra faixa exclusiva para ônibus na capital. Obrigado, está chovendo. Cuidado no trânsito.